Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um método que já existe galera, mas eu ainda não tinha trazido aqui, sem essa da gente ficar pegando muito mais fácil, sem essa da gente ficar pegando carro de NPC pra pegar qualquer veículo grátis do amigo, então siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, mas antes já vai deixando aí o seu like, inscreva-se e ative o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo do canal, a gente vai utilizar o método que a gente buga com o busão de festa, então vamos lá, depois da vinheta eu vou mostrar pra vocês o tutorial completo pra quem ainda não viu este glitch, bom galera vocês podem ver que eu estou dentro do meu escritório executivo, em uma sessão de convite, já com o amigo que vai estar me passando o veículo ou os veículos, ele está lá no mesmo complexo que eu tenho que é o de grande cenoura, mas vai dar pra fazer em qualquer complexo, bom, aqui dentro da nossa garagem executiva precisamos ter o busão de festa pra gente tá bugando, eu acredito que a maioria aí já sabe disso, então por isso que eu vou dar uma acelerada nessa parte, pra não tomar muito tempo de vocês, tá aqui o meu busão, então a gente tem que armazenar na mesma garagem que a gente retirou, no meu caso foi a executiva de número 3, dá pra bugar solo aqui tá galera, é o que que eu estou fazendo, vamos lá, garagem 3, espero dar a tela preta, e aí a gente vai procurar um jogador, no meu caso será anawak underline 8, pra quem é do ps4, porque fica no lobby do serviço titânico, vou confirmar o primeiro alerta, o modo de mira e este que foi incapaz de se comunicar com a sessão, tento pegar uma arma, não pego, agora pra facilitar ou você pode fazer um teleporte, ou o amigo que está lá dentro do complexo dele, vai me mandar um convite, pra ficar muito mais fácil e mais rápido, ele me manda um convite e eu vou para dentro do complexo do amigo. Vamos sair, obviamente, chegando aqui fora galera, a gente vai registrar-se como presidente do motoclube, exatamente pra ficar mais fácil, pelo menos no meu caso, ou então chame qualquer veículo que você quiser, menos do motoclube. Eu vou solicitar esta Sanches, lembrando tá, para fazer este método é massivo e precisa o complexo estar completamente cheio, tá galera, precisa estar cheio para dar a mensagem de substituição. Olha só, o amigo vai sentar comigo aqui, na minha moto, eu vou me aproximar, deu complexo cheio, então é a vez do amigo, ele vai apertar setinha para baixo e vai deixar em cima do Franklin. Neste alerta, ele me avisa e eu confirmo o meu alerta. Assim que eu confirmar, a gente vai ficar travado aqui, eu aperto o Option, GTA Online, venha nos pacotes Tubarão, carrega todos os pacotes aqui, e a gente já pode sair. Continuamos travados, então vamos seguir novamente, Ana Wack, ou então alguém que esteja no lobby do serviço titânico. No meu caso, para ficar mais fácil, Ana Wack, Underline 8, eu vou confirmar o primeiro alerta, o modo de mira, confirma o segundo e o terceiro, tá galera? E quando a gente estiver descendo, apertem o menu de interação, o touchpad, tem que apertar para dar certo, tá galera? Vou me afastar, o amigo continua na tela preta lá, do alerta do Franklin, vou me afastar um pouco, e aqui obviamente que a gente necessita, está dando o PT aqui no personagem. A única coisa que mudou, é que não vamos mais pegar veículos de NPC, igual doido saindo atrás de carro de NPC e tudo mais. Olha só, já vou pegar o carro do amigo, aperto o menu de interação, coloco na bolinha, cancelo o menuzinho, e aí já deu para substituir. Neste momento, que a gente está entrando no complexo, o amigo já pode sair do alerta, e aqui dentro, óbvio, precisa ter carros grátis para você substituir pelo carro que está pegando do amigo. Então vou substituir por este elege, e vamos lá. O primeiro já foi, vou pegar mais um na sequência, para vocês verem que é massivo. Muito top, tá galera? Já tinha... Esse glitch já está aí há um bom tempo, mas eu não tive a oportunidade de trazer. Olha só, complexo cheio, o amigo vai repetir toda a ação, Vou ficar lá no alerta do Franklin, ele me avisa, eu confirmo este alerta, estamos travados, aperto o option, vou lá nos pacotes tubarão, cancelo, vou seguir o bot, que é o Anahuac, vou confirmar o primeiro alerta, o modo de mira, e o terceiro também, assim que a gente estiver descendo, já vai apertando o menu de interação, ou touchpad. Olha só, afasto, desço da moto, o amigo continua no alerta. Olha só, quando a gente vai tentar dar o perdido aqui no personagem, não dá pelo menuzinho, Então, coloca uma C4, uma bomba adesiva, que é muito mais simples do que esperar o tempo acabar ali. Mais uma vez, o amigo já tinha pedido antes, já o outro veículo, tá galera? Abro o menu de interação, chego aqui, cancela o menuzinho, confirmo. O amigo também já pode sair do alerta, galera, é um carro atrás do outro, massivo, muito top, infelizmente, como eu disse, não deu para trazer este método, e agora resolvi trazer para vocês. Lembrando, para estes veículos, para quem não sabe, quando a gente pega aqui no complexo, você não consegue chamar pelo mecânico, enfim, depois que pegar todos os veículos, feche o jogo, e retorne, que aí vai estar tudo ok, com os veículos que vocês acabaram de pegar aí, do amigo. Então, está aí uma dica, para quem não sabia, espero que tenham gostado, a única coisa que eu vou pedir, comente se você tiver dúvidas, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva, e ative o sininho, para vocês não perderem nem o conteúdo do canal. Ah, e mais, se você não faz parte do nosso Discord, da nossa comunidade, então se aproxegue, vou deixar o link no primeiro comentário fixado, para todas as plataformas. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado. Fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.